Caramba Inê, parece que realmente funcionou, eu estou sentindo a força do Kaioken vezes mil É, frango, agora seja bem-vindo ao poder da elite, agora você é forte, não igual eu, mas você é forte, né? Fala aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio Dragon Block C Online E o seguinte, nesse episódio aqui eu estou com o meu amigo Frango, eu falei, Frangão Oi E eu também estou aqui com o Cigarro, que ele é o novo integrante aqui do Dragon Block Online, né? Sem nem mais falar Sim E aí? Mano, que isso, mano? Lush Que isso aqui? Que isso, mano? Quem é isso, mano? Posso matar? Morreu? Matei já, matei já Matei já Oxi Que que é isso aqui, mano? Olha, tem sementes dos deuses Tem, que que é isso aqui, mano? Quem é esse cara? O cara virou invisível, mano Não, vou matar isso aqui, mano, vou deixar vivo não Como ele está invisível? Sei lá, velho, como que ele está invisível? E como, eu não sei nem como que ele veio, morreu já? Morreu, matei Sei nem como que ele veio parar aqui, é, matei Sei nem como ele veio parar aqui, mano Negócio esquisito Enfim Ô, mano, no último episódio Vocês lembram que a gente terminou? Que eu ia batalhar com o Super Saiyan 4? Sim E ele ia te apresentar o 5, né? E ele ia me apresentar o 5 Pra isso, o que foi que eu fiz? Eu gastei meus TP tudo Pra quem lembra Eu tinha comprado a Godform E a Godform, ela dá 50 mil de TP 50 mil não, 50 milhões E eu gastei tudo, mano Eu estou com 14 milhões Comprado a que eu tinha, eu gastei pra caramba E eu também andei treinando com essa minha t-shirt Eu maximizei meu SPI Que é meu Ki no máximo Eu coloquei meu STR E meu DEX Minha consistência Tudo no mais forte Porque é o seguinte, Franco O que aconteceu? O Vegeta Elite Ele falou pra mim Que se eu matar ele Ele pode me ensinar a forma de Super Saiyan 4 E aí você pode ir sozinho Matar ele? Você consegue? Não, então Eu tenho que ir sozinho Eu não posso com ninguém Então o que foi que eu fiz? Eu peguei meus TP tudo E distribuí tudo no que eu podia, velho Eu maximizei minha vida Deixei tudo muito forte, velho Deixei tudo que eu podia deixar forte Entendeu? Nossa, eu nem sabia que existia Super Saiyan 4 Sim, existe Super Saiyan 4, cegara Super Saiyan 4 e Super Saiyan 5 Mas tem um porém, frangão Nossa Sabe o que aconteceu? Que a gente tinha agendado nossa batalha E até agora eu tô esperando ele entrar Hum, até agora nenhum sinal, né? Até agora nenhum sinal Mas também tem outro porém Tem dois poréns É um porém que você vai me ensinar um negócio hoje, né? Não, não, o Kaioken Não, tem O pessoal deixou os gostei lá E eu falei pra eles que eles deixaram os 40 mil gostei Eu ensinar pra você o Kaioken e automaticamente ensinar pra eles Mas então, tem outro porém Além de eu ter que batalhar com ele, frango Se eu perder a batalha Eu perco direito ao Super Saiyan God Que é o Rosé O quê? Nossa Ele vai tirar? Sim Eu vou ficar sem o Rosé Eu vou ter que perder Nossa, você batalhou pra caramba pra pegar E o cara vai tirar se você perder É, se eu perder ele vai arrancar Ele vai falar, não Mas você não vai poder pegar mais depois? Não, eu posso Só que o Rosé é muito difícil Sim, é muito difícil Eu consegui porque eu chorei pro ADM Porque eu treinei Porque eu fiquei ganhando TP igual um bobo Então, tipo, eu consegui Mas consegui duas vezes Eu não ia ter saco pra fazer isso Então, tá dizendo Eu tenho que ganhar dele Ou eu tenho que ganhar dele Não tem opção Porque se eu perder Eu vou ficar sem o Rosé Nossa E meu poder sem o Rosé Fica muito mais fraco Sem o Rosé eu dou 250 mil de dano Com o Rosé Com a atualização que eu fiz Com todo jeito que eu tô mais forte Se liga, quanto que eu dou de dano com o Rosé? Eu me perdi de vocês É porque eu sou rapidinho Com o Rosé Eu chego a dar 10 milhões de dano Com o Rosé Nossa Com o Rosé meu dano vai pra 10 milhões Milhões Sem o Rosé vai pra 250 mil Com o Rosé vai pra 10 milhões Sem noção, mano Que é se eu morrer pra esse cara Eu tô lascado, frango Eu vou perder minha forma de Rosé, mano Mas você acha que ele é forte? Eu não tenho a menor noção, velho Falam no server Que o Super Saiyajin 4 É mais forte do que o Rosé Do que o Blue, no caso Eu não sei se é mais forte do que o do Rosé Dizem que o Rosé É quase a mesma coisa que o Blue, né? Só que o Rosé é do Mal A versão do Mal Sim, sim Mas também falam que o Rosé é do Goku Black Por ser do Goku Black Então quanto mais ele apanha Mais forte ele fica Nossa, é mesmo Porque ele sabe usar bem o poder do Saiyajin Então quanto mais ele apanha Mais forte ele vai ficando Entendeu? Nossa Eu falei um super dor de você É, porque eu tô rodando aqui O universo do Vegeta Porque eu tava aqui antes já Porque eu tô vendo se eu acho O Gogeta Porque a outra forma de aprender o Super Saiyajin 4 É achando o Gogeta Só que ele fica espalhado pelo mapa Eu não tenho a menor noção de onde ele tá Do mesmo jeito que eu achei o cara lá do God É difícil de achar também o Gogeta Nossa, ele fica aleatório aqui no Super Saiyajin Sim, sim, ele spawna E não tem como você achar ele pelo custo do NPC Porque ele não é um NPC, tá ligado? Ele é como se fosse um NPC oculto Deletado Nossa Ele aparece e depois do tempo ele despauna Ele some Buf, some do nada É igual ao Brawly? Sim, sim, é igual ao Brawly Então toda vez que eu entro aqui Eu procuro ele pelo um pouquinho E é isso que eu tô fazendo agora Aliás, eu preciso de vocês aqui no negócio Dá TP aqui rapidinho em mim Tá É... Você conhece? Você já viu o Brawly? Aqui? Não, então Isso que eu queria conversar com vocês Dá TP aqui Deixa eu tirar meu... Ah, já tirei já meu t-shirt de... 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 Dá TP aqui em mim Vocês estão aqui já? Uhum É que vocês não aparecem... Ah, apareceu agora aqui Mano, é o seguinte Eu também queria falar algo pra vocês Que eu tô vendo que um monte de nego no server Tá mentindo Falando que sabe isso e que sabe aquilo E se aproveitando dos outros Então vocês fiquem espertos, viu? Porque tem um monte de nego falando É, eu sei como é que faz pra virar o Super Saiyajin 4 Eu sei como é que faz isso Como é que faz aquilo Mas mano, quem sabe mesmo como é que faz É só os moderadores É só os donos no caso Que é a Coraline Que é a Shaotix lá O Brawly Que é o dono do server Que eu acho que o nome dele é Braxton Eu não lembro o nome dele Alguma coisa assim Eu não lembro o nome dele É Braxton É Braxton, isso mesmo Braxton O Vegeta Elite Que é o que sabe o Super Saiyajin 4 Que me mostrou E o Kakaroto Que é o Goku Que é aquele só um Goku Não, só um Underline Alex Só esses caras sabem o 4? Só esses caras Só esses caras sabem o Super Saiyajin 4 Nem os mods Nem os moderadores Nem os moderadores Nem os moderadores Nenhum BR sabe isso Então você vai ser o primeiro BR Saber? Sim, eles podem falar que sabem Tals Que sabem de um jeito daquilo Mas isso é tudo mentira Não confia Porque às vezes eles vão querer pegar item de você Vai querer tipo Pedir pra você ensinar alguma coisa pra ele Mas tipo, na verdade é tudo balela Os caras tão falando Ah, eu sei como é que faz isso É só ir tal sala Tal coordenada Olha pro céu E vira o macacão E depois você vira o Super Saiyajin O Super Saiyajin macaco Depois você vira o 4 Tem uma montanha específica Mentira, tudo mentira Tudo balela Nossa, montanha específica É só aqueles caras Sim, então É tudo balela Porque eu lembro que eu gastei um tempo Com o pessoal que tava me dando Essas informações Fazendo esses negócios Mas depois eu peguei E perguntei pra Coraline Que a Coraline era uma administradora Ela falou assim Ela falou Ela é dona Sim, ela é dona no caso Ela é dona E ela também nem sabe Eu perguntei pra ela Então, ela é que o programa serve Ela falou Ela falou Nem eu sei como é que faz isso Os únicos dois que sabem É o Goku e o Vegeta Porque eles são os dois Que programam esses negócios De hide and form As outras pessoas Nenhuma outra sabe Nenhuma outra E a Coraline A única coisa que ela sabe É do Master Kaioken Que ela pediu Que ela me ensinou E ainda falou Não ensina pra ninguém Só que eu vou ensinar pra vocês E não é tipo Pra vocês passarem pra ninguém Quem tá vendo esse vídeo aqui Você vai lá e tenta aprender Mas não fica ensinando Nem explando pra ninguém Se o cara quiser aprender Manda pra ele só o vídeo Não ensina pra ele Porque se alguém pegar você ensinando Com certeza vão te dar ban no server Nossa Sim E pra quem não sabe O que significa Hayden É tipo oculto, né Oculto, sim É escondido Que ninguém tem tipo Transformação oculta É então Transformação oculta Que ninguém tem privilégio de aprender Só que a moda Administrador, dono O resto tem que aprender Por conta própria E quando você aprende Eles deixam bem claro Pra você não ensinar pra ninguém Entendeu? Pra ninguém Pra ninguém mesmo Você não pode ensinar pra ninguém Só pra minha sombra, né? É, só pra sua sombra Nem nas suas sombras deve confiar Só que quando eu sou um trouxa Eu sou um fora da lei Eu vou ensinar pra todo mundo E aí, cadê você fora da lei? Eu tô correndo aqui Eu tô procurando o Gogeta Porque eu ando muito rápido Então, ô Você tá preparado, frangão Pra aprender o Kaioken mil vezes? E aliás Não sei se estão preparados Pra aprender o Kaioken mil vezes? Então faz o seguinte, mano Se você tá preparado Pra aprender o Kaioken mil vezes Às vezes se eu gostei nesse vídeo Porque se esse vídeo aqui bater 40 mil gostei De novo A próxima Raida informe Provavelmente que eu vou aprender Que pode ser a Super Saiyajin 4 Se Deus quiser eu vou aprender isso Mano, se eu aprender isso Eu vou ficar muito louco Eu vou ensinar pra vocês, fechado? E o seguinte Tem muita gente também perguntando Se eu vou abrir um server Sim, gente Eu vou abrir um server de Dragon Block Tá confirmado Eu juro, eu vou abrir um server Eu só não sei quando certinho Mas eu vou abrir sim um server de Dragon Block A gente já tá fazendo server Já tá fazendo mapa Já tá fazendo Super Saiyajin 4, 5 Já tá fazendo Kaioken vezes mil Já vai fazer mais Super Saiyajin Mais coisa nova pra vocês Eu quero abrir um server tipo Primeiro em fase beta Em que eu posso testar E ver se o pessoal vai gostar E depois pegar e tipo Aprimorar ele Entendeu, Frangão? Entendi Então já que agora Eu já testei todo o meu poder Vocês também já testaram Já viram o meu poderzão Eu não tenho, mano Eu vou tentar em uma missão Só pra testar meu poder Pra ver como é que tá, véi Que eu tô muito curioso Pra saber qual bicho que eu mato No tapa só Lógico que eu já mato todo mundo, né? Você achou o Freeze aonde? Eu vou matar o Freeze aqui Eu tô fazendo missão Enquanto você tá Eu vou no Arp Suicide Matar o Brawler aqui, ó Pera aí Mano, eu mato o Brawler Em um tapa só, véi E o Brawler tem muita vida Eu mato o Brawler Em um tapa só, Frangão Em um tapa só Eu mato qualquer personagem Em um tapa só É impossível que eu não mate Aquele Vegeta, mano Em um tapa só, véi É impossível Não sei não, eu duvido Não, não tapa só Não, no Vegeta Super Saiyan 4 Em um tapa só, não Mas eu acho que eu mato ele, mano Tenho certeza que eu mato ele Eu aguento com ele, véi Então faz o seguinte, Frangão Vai lá no Arp Spawn já Pra eu te ensinar Já? Em vez de mil Vai lá no Arp Spawn Mas agora eu fico com dúvida Qual que será que é mais forte? O Rose ou o 4 mesmo? Então, eu também tô com dúvida, mano Porque eu tô com medo Vai lá no Arp Spawn Tô indo Eu e o Segara, tá? Aliás, deixa eu testar Quanto meu Kamehameha Deu dano Calma aí Nossa, eu mato uma pessoa Com um Kamehameha Num Kamehameha só, véi Nossa, meu poder Eu tenho que ativar meu chat Porque ele tá desativado Eu não consigo Eu deixo o chat desabilitado Senão o pessoal começa a flodar Eu não aguento, véi Nossa, eu mato É complicado Mano, eu mato qualquer pessoa Num tapa só, véi Olha isso É bizarro de forte isso aqui, mano Olha aí, ó Pronto Tô no Spawn, né? Não tem tipo como o cara se defender, tá ligado? Ele morre Tipo, qualquer jeito Olha, esse aqui tá com a defesa travada Pra morrer Tá no Spawn já, vem cá, frangão Me segue Olha o Goku aqui Missão Majin Vegeta Eu tenho ela completa já Pronto, peguei Vamos lá Vem, me segue Entra aqui Entrei Deixa eu matar esse Mega Sherron Pronto, matei Nossa, puta gente É, tem bastante gente Seguinte, frangão Pra você aprender A forma de Kaioken A masterizada Primeiro você tem que falar Ah, o céu Eu tinha que matar também Pronto Primeiro a Você tá no celular do tempo? Sim, sim, a gente tá na sala do tempo A primeira coisa que você tem que fazer, frango Tira o seu Super Saiyajin Hum Vai Tirei Vamos lá Tirei Você vai fazer agora a mesma coisa aqui, ó Ó Desabilita seu Kaioken Desabilita tudo Deixa o Kaioken habilitado Habilita o Kaioken, pronto Segura o G Transforma seu Kaioken no máximo Uhum Deixou seu Kaioken no máximo? Tá indo Tá indo, calma Ele tá devagar ainda, certo? Deixa ele no máximo Certo Conseguiu? Hum... Tá indo Só que eu não sei quanto que tá Deixa eu ver Eu tenho que ativar o chat ainda Tem que deixar ele no máximo Ele tem que parar de... Só pode quando ele parar de upar Ele tá no máximo já? Nossa, eu não sabia que eu não sei o Kaioken É, porque você é... Não, não tá no máximo Como que eu tiro? Segura o G Só vai segurando o G Quando parar de ir É porque já tá no máximo Acho que parou de ir Tchau Tá mexendo no saco já Matar esse menino aqui Pronto Nossa, vai matar? Ah, tá me batendo Eu dei que os outros foram me batendo Matou! Matei Vai Ó, frangão Foi, foi, foi Você vai pegar Tá vendo esse hologram device aqui? Aham Clica no botão direito dele Direito Você vai spawnar o level 4 ali Que é o Omega Sherman Não tem level 4? Tem sim Ah, tem sim Tô vendo Spawne ele Spawnei Mata Nossa, que isso Eita Você tem que matar ele Eu mato Você mata Eu não posso te ajudar Porque o mato não tá pra só Sério? Nossa, sério Sim, ó Quer ver, ó Deixa eu ver se consigo usar menos poder pra te ajudar Pronto Não, pode deixar, eu mato Não, não, eu te ajudo Pode deixar, pronto Tô conseguindo te ajudar aqui Tá, cuidado pra eu não te matar sem querer esse cara Existe quantos desses aí, Inê Puts Matei Matou? Foi você que matou? Matei Tá, beleza Existe quantos desses aí, pessoal Agora, agora, agora você vai vir aqui, ó Frangão Vai no Master Host Clica com o botão direito nele Hum Pega a missão dele Como que eu pego? Aí, ó Clica com o botão direito Já, clicou já? Cliquei Você vai ter que matar Quinze dessas sombras aqui, tá vendo? Shadow Clone Aham Mata Vai contando Oi, fala Quantos hologram tem daquele? Tem quatro? Tem quantos? É, tu leva um ou quatro E cadê mais? Vai, vai procurando Tem que procurar aqui, ó Fiquei pra cá, tem mais, eu acho Ah, eu vou ter que procurar, então Ó Tem aí? Deixa eu tirar meu Kaioken Meu Super Saiyan Rose Pra eu conseguir ficar mais rápido aqui Eu odeio ficar devagar Hum Pronto Tá difícil de achar, hein? Tá difícil de achar, hein? Achei Tá, duas Três Tem um monte de sombra aqui Quatro Cinco São quinze, você falou? Uhum Tô no cinco, né? Seis Sete Oito Nove Nove Nove, dez O server tá meio largado, né? Sim Oito 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 É porque todo mundo fica digitando Nossa, tá Rose e Kaioken, né? Onze Doze Eu tô tentando ficar mais forte, só que eu não consigo Porque o server tá largado Doze Falta três, né? Aí, pronto Agora eu fiquei mais forte Falta três? Falta Vai lá, você consegue, mano Com esse lag Não, eles são fracos, mas Sim, sim É complicado de achar É chato de achar, sim, sim Eu sei, eu passei por isso já Quer ajudar a cegar a me achar? Eu nem sei onde você tá Eles ficam spawnando direto Se liga, deixa eu ver se eu acho mais algum Mas eu sou muito fraco Comparado a você Como eu tenho mais velocidade Eu vou ficar correndo aqui Igual um trouxa Peraí Ah, eu tô correndo aqui Não, o senhor já achei você forte O Inê falou que eu matava aquele bicho em um tapa, mano Ó, achei mais frango Dá a TP aqui em mim TP? Falta quantos? Falta três Tá, mata você aqui Vou procurar mais Cadê? Eu não tô vendo Ele tá aí embaixo Daqui a pouco ele aparece pra você Ué Cuidado, cegaro Pra eu não te bater sem querer Tá, tô voando aqui Eles não voam, né? Não, não Não Tá invisível pra mim Caramba, mano Eu vou procurando Falta só três, velho Só Só três Deixa eu matar esses caras aqui Senão eles vão ficar atrapalhando O que a gente tá fazendo Tchau, tchau Nossa O que? Eu achei o Madibu Ó, tem um monte aqui, ó Tem um monte, vem cá Isso aí é Você acha o Madibu? Vem cá, vem cá, vem cá Tem um monte aqui, ó Vem cá, dá TP Como assim, Fran? Eu não sei Aqui, Fran, ó Showdown clone aqui, ó Tá vendo? Três Aí, tô vendo Pronto, é esses três mesmo Vai Matei Três últimos Matou todos? Matei Acho que a conta fechou Agora você vai entregar a missão no bobo aqui, ó No bobo Entrega a missão nele Pronto Entregou? Entreguei Ah, seu caiu quem tá no máximo, né? Acho que sim Fica com o R apertado Bate nesse Kobe aqui, ó Fica batendo nele sem parar Bate nele sem parar E vai segurando o G Bate nele segurando o G Bate segurando o G? É, bate nele segurando o G, vai Tô batendo Quando você vê, tipo, tua vida aumentando absurdamente é porque você conseguiu Vai Sua vida tá dando uns bugs de aumentar? Não, ela não abaixa e nem aumenta Ela não abaixa e nem aumenta? Calma, isso Então aperta V Aperta V V? É, aperta V e vai skills Que level tá teu Kaioken? Tá no level 10 Vai, continua batendo nele então, vai Aperta no G, né? É Você tem que ficar batendo nele sem parar abaixo Mano, eu tenho que matar todo mundo que tá ao redor Desculpa, desculpa, eu te matei sem querer, ségara Eu tenho que matar todo mundo que tá ao redor Senão eles vão ficar atrapalhando Nossa, foi por um fio que você não me mata, hein Eles vão ficar atrapalhando teu treinamento Não dá pra eu deixar os caras aqui Ah, não vira Vai, continua batendo, continua batendo Você fica batendo Demora? Uhum Comigo demorou bastante Aí, tipo, minha vida ia bugando, tá ligado? Tipo, ela ia aumentando e abaixando Aumentando e abaixando Ixi Nada até agora pra você? Nada, por enquanto Vem cá, vem no holograma Aceita o holograma Aceita o holograma beginner Holograma? É, beginner Com você tá sendo mais difícil do que foi pra mim Pra mim foi rapidinho Aceita o holograma beginner Tá Aceitei Aceita, vai Eu vou colocar todos os hologramas aqui Você vai matando todos Eita, nossa Eu vedito aqui Eu tenho que matar ele? Sim, mata todos, vai Ele consegue matar todos, né? Ele consegue Eu também consigo Eu faço Só sair da frente Vai, você vai ter que matar todos Mano, só observa aqui Porque Eu monto pra qualquer um deles Caramba, esse treinamento é pesado, hein Mata frizz e céu Tudo ao mesmo tempo Você tem que matar todo mundo, vai Ah Mano, os caras estão atrapalhando Ah, mano, eu sei gato Não Mano, foi muito estranho Eu falei, os caras estão atrapalhando E buf, deu uma no meio de cegara Nossa Eu tava voando ainda pra tentar Sai de perto Sua vida tá como, frango? Tá 20 mil Tá aumentando, tá abaixando ainda não? Não, ainda não Caramba, mano Você tá sendo bem mais difícil do que foi pra mim, na moral Acho que é porque eu treinei com a Demi Sai daqui! Ai, tem muito aqui no meio É, tem muita gente Sai, desculpa Mas não tem como vocês ficarem aqui agora Eu tenho que ensinar o Kaioken pro frango Pra vocês conseguirem aprender também O pessoal fica no meio Aí não tem como ensinar nada Eu não consigo me concentrar Aí tu batendo no céu De vez em quando no freeze É o único jeito Você tem que matar todos Ainda tem uma Mega Shenron aqui Aham Ainda tem uma Mega Shenron Você tem que matar todos Cadê? E depois você vai De vez em quando o meu tapa não vai efetivo Só arranca 4 de vez em quando Porque... Porque você tá sem... Você tá sem ki Seu ki acaba Ah, vou comer então um pouco Pra pegar Aí Eu bati nele Mas eu não arrumo quase nada Agora vai Um Mega Shenron aqui Vai Pode comer né Enquanto faz esse treinamento Pode, pode Vai no Mega Shenron Bate nele rápido Olha, tem um carinha aí Deixa eu ver Nossa, você vai demorar bastante Pra matar ele Você é bem fraco Não, eu vi que você é Esse meu de vida dele É então Vai demorar bastante É, se ninguém me atrapalhar Eu mato rapidinho É, então Tem que buscar Se os caras ficarem em cima Olha lá Já matei um já Um já foi pro saco Boa Nossa É, os caras ficam em cima Não tem como a gente aprender Aprender o Kaioken E o pessoal ainda fica em cima Ao mesmo tempo Ou te ensina o Kaioken E o pessoal aprende Ou não tem como Pronto, matou Vai Matou aí tudo? Deu certo? Lagou Lagou Lagou? Isso é um sinal bom Porque quando eu me transformei Também lagou Sério? Sim, sim Lagou pra caramba Ficou um tempão lagado Então serve atualizar É igual aqui aconteceu Lagadão Então, pra me dar o Kaioken mil vezes Demorou Tipo, ficou lagado assim mesmo Aí quando eu voltei Minha vida tava começando a bugar Aí, eu acho que deu certo Tipo, ficou lagado aqui